Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos né? Pra mais um vídeo, pra mais um pós-jogo, falar sobre esse empate aí contra a equipe do Náutico, mais um jogo que preocupa demais o torcedor vascaíno, mais um domingo sem vencer, mais um final de semana que o torcedor fica preocupado com relação ao futuro do Vasco, se vai ou não retornar a Série A do Campeonato Brasileiro, porque de fato o Vasco perdeu até os 47 minutos do segundo tempo e conseguiu achar um gol com o Morato e um lindo passe do Arthur, uma joia aí da base com o Cruz Maltina, mais uma vez a base salvando a equipe profissional. E é de fato muito preocupante o que esperar do futuro. Será que o Vasco vai conseguir subir a Série A do Campeonato Brasileiro com esse atual elenco, com esse atual treinador? São perguntas que os torcedores vascaínicos estão se fazendo há muito tempo e a grande questão é, será que a diretoria também faz essa pergunta? Porque não é possível que ali o Alexandre Pássaro, o João Açogado, os vice-presidentes, os presidentes estão tranquilos aí com a ideia do Vasco estar na 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro sem não ter entrado ainda no G4 da competição. No mínimo, deve haver uma preocupação entre os dirigentes, porque isso não é normal. Não seria normal por conta da grandeza do Vasco na Série A. E na Série B é totalmente anormal, é totalmente estranho, até o momento não haver, não acontecer nenhum tipo de mudança. O Vasco continua da mesma maneira de como começou a Série B do Campeonato Brasileiro, com o mesmo treinador, com os mesmos jogadores, com a mesma maneira de se pensar no jogo de futebol. Isso de fato preocupa. Até quando vamos continuar assim? Vamos continuar até o final? Um empate, é claro, contra o líder do campeonato, se a gente parar para pensar ali, foi um empate bom, mas se a gente pensar pelo lado da grandeza do Vasco, é inadmissível. O Vasco empatar com o Náutico em São Januário, isso não existe, isso não pode existir. O Vasco em todas as partidas que jogou contra o Náutico nas duas edições últimas da Série B do Campeonato Brasileiro, foram três vitórias e uma derrota. Duas vitórias em São Januário e uma vitória lá na casa deles. E o Vasco conseguiu fazer algo que jamais havia feito na história, que era empatar com o Náutico em São Januário pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então, alguma coisa tem errado, porque não é possível. O Vasco não pode empatar com o Náutico, o Vasco não pode perder para o Operário, o Vasco não pode perder para o Havaí, e é isso que vem acontecendo. Alguma mudança? Tem que acontecer. A gente parando para pensar o jogo, o primeiro tempo foi horroroso. Muito abaixo do nível, aliás, no nível que, infelizmente, o Vasco vem apresentando o seu futebol durante essa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Um Vasco mau, um Vasco tomando mais um gol de bola parada. O grande problema do Vasco nesse início de temporada voltou ali a aparecer novamente. A bola parada, uma bola ali cruzada no primeiro pau, na primeira trave, como é falada. E nada o MT buscou e não achou. A Zaga, o sistema defensivo totalmente espaçado, acabou levando um gol bobo, numa falha do Vanderlei, na minha opinião, mas acabou depois salvando o Vasco em diversas oportunidades. Então, conseguiu, de certa forma, tirar a culpa dele durante aquele gol. Mas ali, o primeiro tempo do Vasco foi muito ruim. No segundo tempo, o Marcelo Cabo mudou, voltou para o 4-3-3, e o Vasco foi completamente diferente. O Vasco foi muito bem no segundo tempo da partida. Inclusive, o Vasco foi um dos melhores segundos tempos do Vasco dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco conseguiu mandar no jogo contra o líder do Campeonato. Isso foi fato. Juninho jogou muita bola. O Arthur Salles entrou e jogou muita bola. Deu uma assistência espetacular para o Morato. O Léo Jabá deu outra dinâmica para o jogo. O Riquelme abriu mais lateral. Deu mais uma dinâmica também ao ataque cruzmaltino. Porém, não adiantou. O Vasco foi fazer o gol somente aos 47 minutos do segundo tempo. Uma comemoração muito grande também do Morato. O que faz a gente se questionar? Faz a gente pensar? Todo torcedor do Vasco, sem dúvida nenhuma, comemorou o gol do Morato. Isso é fato. É inevitável. A gente comemora. A gente torce pelo nosso clube. Mas vamos botar a mão na consciência, pessoal. Será que vale isso tudo? Tirar a camisa? Comemorar daquele jeito que o Morato comemorou? Por um empate contra o Náutico em São Januário? Volto a repetir. Alguma coisa está errada aí. Não é normal. E aí, eu começo a falar sobre a saída do Marcelo Cabo. Será que dá para continuar com o Marcelo Cabo? Ele está fechado com a diretoria, está fechado com os jogadores. Isso é fato. Foi comprovado pelo Alexandre Pássaro nessa entrevista coletiva de sexta-feira. Porém, dá para continuar? Será? Acredito que no papel, no elenco, em jogador, em peça individual, o Vasco é disparado. É disparado. O melhor elenco da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando da maneira que o Vasco está jogando. Mas estou falando quem está jogando. O Vasco tem o melhor elenco. Isso é comprovado. Isso é fato. O grande problema é que o nosso treinador não consegue colocar essas peças para jogar. E aí, a pergunta. Dá para continuar com o Marcelo Cabo? Tem o Lisca aí no mercado. Tem o Luxemburgo. Que muitos aí, torcedores, eu acredito que não seria bom. Mas pedem a volta do Luxemburgo para essa segunda divisão. Uma coisa é certa. Até quando? Será que vai dar para segurar o Marcelo Cabo ainda no comando técnico do Vasco? Aí chega na próxima rodada. Ganha. Ele permanece. O Vasco não chega no G4. E fica nessa até chegar aí no final da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí a diretoria, sim, se atentar e fala. A gente tem que demitir. Mas aí o grande problema é que é tarde demais. Então vamos botar a mão na consciência. É preocupante, sim. O Vasco é muito grande. O Vasco tem um elenco qualificado. Não para a grandeza do Vasco. Mas para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um elenco qualificado. Não adianta colocar a culpa em Alexandre Pássaro. Que muitos torcedores estão colocando a culpa no diretor de futebol. Eu não estou aqui para defender ninguém. Mas, gente, vamos colocar a mão na consciência. O Vasco está sem dinheiro. O Vasco tem 832 milhões em dívida. Vocês querem que o Alexandre Pássaro traga quem para o Vasco da Gama? Me fala. Não tem como trazer um jogador qualificado. E mesmo que tenha condições, um jogador qualificado não vai jogar o Vasco da Gama na Série B, rapaziada. Não vamos se iludir com pensamentos de que se tivesse uma diretoria boa, iria trazer craque. Porque não vai trazer craque para jogar uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É até loucura o torcedor vascaí não colocar na cabeça que é culpa do Alexandre Pássaro. A gente tem que dar graças a Deus que ele conseguiu trazer um Léo Jabá. Que ele conseguiu trazer um Vanderlei. Que ele conseguiu trazer um Morato. Porque tinham propostas de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, pelo amor de Deus, não vamos achar que o Vasco, que o Alexandre Pássaro está errado. Por não estar trazendo craques. Isso não existe. Isso não existe. Nível de Série B é isso. Léo Jabá, é Morato, é Vanderlei. E está ótimo. Infelizmente, está ótimo. Porque é a atual situação do Vasco. Não vamos se iludir pensando que dá para trazer craque. Porque na atual situação, com 832 milhões de dívidas. Com 4 rebaixamentos na história. Que esse é o Vasco atual. Não tem condições de trazer craque. Não vamos nos iludir. A gente tem esse elenco. Tem que reforçar? Sim. Mas reforço que tenham condições e capacidade de vestir a camisa do Vasco dentro do mercado. E que aceitem. Porque hoje em dia, não é assim. Eu quero tal jogador. O Vasco passa por uma situação que o jogador tem jogadores que nem sequer querem jogar no Vasco da Gama. Então, não vamos ficar jogando a culpa no Alexandre Pássaro. Acredito, sim, que passa a culpa por dirigente por não tirar o Marcelo Cabo. Isso, sim, é por parte da diretoria. Mas a parte do jogador, o Vasco não vai trazer craque. Porque craque atualmente não quer vestir a camisa do nosso clube. Então, vamos parar de se iludir. Acredito que isso também traz um pouco da política atual que está no nosso clube. Esse momento conturbado. Que ainda está dentro do Vasco relacionado à política. Que é muito complicado. Mas vamos torcer. Marcelo Cabo, de fato, acredito que também não dá mais. Reforçar? Tem que reforçar. Mas com esse elenco que tem em mãos, se tivesse um treinador no mínimo capacitado, o Vasco estaria já há muito tempo entre os quatro primeiros colocados da competição. O Vasco tem o melhor elenco da Série B. Não está jogando bola? Infelizmente. Mas em papel, em elenco, em peça individual, qualquer jogador que está atualmente dentro do Vasco seria titular em outro clube. É triste? É chato? É ruim ver o Vasco nessa situação? Volto a repetir. Deve sim reforçar. Deve sim trazer reforços. Mas acredito que atualmente o grande problema passa por um nome. E esse é o do nosso treinador, Marcelo Cabo. O empate contra o Náutico em São Januário não deve acontecer por conta da grandeza do tamanho do Vasco da Gama. Vasco agora está em sexto ou sétimo colocado. Não conseguiu chegar, infelizmente, entre os quatro primeiros da Série B. Próximo jogo, fora de casa. Ainda temos, nesse mês, Botafogo, São Paulo, Guarani. Aliás, o próximo jogo é contra a equipe do Guarani, nesse final de semana, fora de casa. O Guarani, que inclusive está na nossa frente, está com o elenco muito qualificado. Então vai ser um jogo difícil. E é um jogo que, de fato, pode decidir o futuro do Marcelo Cabo. Porque acredito que, após essa partida, ele permanece. Tem uma semana de treinos que vai ser essencial para o futuro do treinador na competição. Guarani, ou vence, ou vence. Senão ele, de fato, pode pegar as suas coisas e ir embora do Vasco da Gama. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso a esse conteúdo. Eu dei minha opinião. Algo que, de fato, eu não via falando há muito tempo. E se você concorda com ela, deixe a sua opinião aí também nos comentários. E fala. Deixe seu apoio. Deixe seu comentário. Fala o que você está sentindo, torcedor. Esse é o espaço para isso. Tranquilo? Grande abraço. Empate. É isso que o Vasco faz com a gente. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. E, é claro, saudações, Vascaínas.